Alguém me veio contar que tens outro para te amar Eu não quis acreditar sem tu vires confirmar Eu já sabia que era impossível E que algum dia tudo acabaria Sim, eu já sabia que era impossível Mas eu queria que gostasses só de mim Dias de me magoar Para eu deixar de te amar Se tu nem me vens falar Como te vou perdoar Eu já sabia que era impossível E que algum dia tudo acabaria Sim, eu já sabia que era impossível Mas eu queria que gostasses só de mim Eu já sabia que era impossível E que algum dia tudo acabaria Sim, eu já sabia que era impossível Mas eu queria que gostasses só de mim De mim Eu já sabia que era impossível Eu já sabia que era impossível